Vai chegando a noite no meu pensamento Tudo faz lembrar você de novo Eu fico assim mais uma vez Sem saber, sem saber Passa o tempo, eu não esqueço Cada toque, cada gesto O meigo do teu corpo Eu fico assim mais uma vez Sem saber, sem saber Dá pra ver que a vida sem amor não dá Dá pra ver, meu céu depende de você Quero ver a luz brilhar no teu olhar Com um sorriso Dá pra ver que a vida sem amor não dá Dá pra ver, meu céu depende de você Quero ver a luz brilhar no teu olhar Com um sorriso Mas o tempo corre, eu ando louco de saudade De te abraçar, te amar de novo Não foi passatempo, não me deixe na vontade Você já faz parte do meu corpo Vai chegando a noite no meu pensamento Tudo faz lembrar você de novo Eu fico assim mais uma vez Sem saber, sem saber Passa o tempo, eu não esqueço Cada toque, cada gesto Do teu corpo, eu fico assim mais uma vez Sem saber, sem saber Sem saber, sem saber Dá pra ver que a vida sem amor não dá Dá pra ver, meu céu depende de você Quero ver a luz brilhar no teu olhar Com um sorriso Dá pra ver que a vida sem amor não dá Dá pra ver, meu céu depende de você Quero ver a luz brilhar no teu olhar Com um sorriso Com um sorriso Mas o tempo corre, eu ando louco De saudade De te abraçar, te amar de novo Não foi passatempo, não me deixe na vontade Você já faz parte do meu corpo Mas o tempo corre, eu ando louco De saudade De te abraçar, te amar de novo Não foi passatempo, não me deixe na vontade Você já faz parte do meu corpo Mas o tempo corre, eu ando louco De saudade De te abraçar, te amar de novo Não foi passatempo, não me deixe na vontade